Na verdade é uma vida longa que a gente já tem como representante desse segmento da produção rural. Iniciamos em 2005 já com o presidente do Sindicato Rural de Sinop. Automaticamente a ProSoja Mato Grosso surgiu também naquele ano, onde culminou também com a minha presidência na ProSoja Mato Grosso nos anos de 18, 19 e 20. E atualmente estou com o presidente da ProSoja Brasil hoje, representando o Brasil todo a produção de soja. É uma atividade dizer que é uma necessidade, porque nós quando falamos em soja, às vezes tem muitos que nos falam, mas eu não como soja, eu também não como grão de soja. Mas a gente come um frango, a gente come a carne suína, a gente come um peixe, a gente come um bovino, onde esse grão de soja está embutido lá através do farelo. O próprio óleo de soja que a dona de casa usa para fazer o seu tempero, e quando você for deparar nos nossos cosméticos, está lá o óleo de soja também. Então é uma gratificação sim, uma importante cultura que ela se torna um alimento essencial hoje a nível do mundo. Eu acredito que o cidadão que está nos assistindo nesse momento, não esteja satisfeito, porque não encontrei ninguém de pessoas de bem, pessoas que querem a mudança do país com esse Congresso Nacional que lá está. Então por isso eu também não estou satisfeito, principalmente a gente estando próximo, hoje com o presidente da ProSoja Brasil, e vi essa necessidade, o próprio pedido do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, fazendo um excelente governo, com três anos e cinco meses, nenhum ato de corrupção foi comprovado até hoje no governo dele, em cima disso. Então o chamamento do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, estou dispondo, estou colocando o meu nome nessa pré-candidatura, para poder dar uma opção para o cidadão, menos os de bem. Aquelas pessoas que se dizem de direito, aquelas pessoas que apoiam o presidente Jair Messias Bolsonaro. Porque se eu não estou satisfeito, você não está satisfeito com esse Congresso Nacional que lá está, então é a hora da mudança. E assim nós temos eleição e com certeza hoje o Mato Grossense tem opção aí, a senatória, também a deputada federal, muitos deputados novos, com bons nomes, com bons princípios e vamos substituir aqueles que lá estão. Podemos devolver alguns, tem gente boa também. Nós estamos aqui dizendo que são todos, mas a grande maioria infelizmente tem que ser tirado de lá, tem que se colocar pessoas novas para poder dar oportunidade para a sociedade, que hoje nós estamos infelizmente com a nossa liberdade ameaçada, como já aconteceu com a Venezuela, como está acontecendo aí com a Argentina, como está acontecendo com o próprio Chile, países de primeiro mundo no passado, e hoje estão aí as pessoas já passando fome e necessidade pela falta de alimento e o poder aquisitivo que reduziu muito. Por isso a gente tem disponibilizado o nome a essa pré-candidatura. O circuito da ProSoja é o momento em que a ProSoja, a diretoria, o núcleo central da ProSoja se desloca até as bases. Nós somos uma entidade feita por bases. Nós temos assembleias onde chegam as demandas, as reuniões de comissão, que também vêm por lá as demandas. Mas nada como você ir na casa do produtor, fazer o tete-a-tete, conversar com o produtor e saber qual é a realidade, qual é o problema de cada região. Isso nos norteia o que devemos fazer para entregar o melhor resultado para o produtor. É um trabalho que toda a diretoria faz, todo ano. Nós fazemos um trabalho voluntário, buscando do produtor, e mesma coisa o delegado, para a melhoria contínua de todos os produtores, para um melhor bem-estar e garantir a sobrevivência da nossa associação e dos nossos associados. E claro, sempre importante esse 16º circuito, trazendo como principal palestrante, comentarista político Caio Coppola, trazendo uma outra visão, uma visão importante também para todos os produtores da nossa região. Esse ano é um ano político, é um ano decisivo para o nosso país, não só na esfera estadual, mas principalmente para o país. E é onde a gente traz um comentarista político que vai falar um pouco de como está esse cenário político. Estava cada vez se polarizando mais essa eleição, num caminho que não tem mais volta, então a gente quer instruir o nosso associado para que ele tome a decisão certa e que escolha o melhor destino, principalmente quando a gente vai se tratar de governador, senador, deputados federais e estaduais. Essa é a grande importância de uma eleição, porque são esses os coadivantes que fazem as leis, que impactam no dia a dia da sua propriedade, que muitos de nós reclamamos das leis que são, porém não escolhemos bem os nossos candidatos. Um grande defeito da população em geral, se você perguntar quem foi os cinco candidatos que ela votou na eleição passada, de cada dez você não acha um que sabe na ponta da língua os cinco candidatos que votaram na eleição passada. A gente tem que criar esse hábito com o nosso produtor, com o nosso associado, com a nossa sociedade principalmente, em saber em quem está votando e depois cobrar o trabalho desse candidato, que se propôs a trabalhar em prol da comunidade local, estadual ou federal. E agora, saindo de Alto Garças, quais serão os próximos municípios que serão recebidos pelo 16º Círculo? Nós estamos na última semana do Circuito da ProSoja, que é a região sul, pois de Alto Garças hoje à noite nós estaremos em Rondonópolis, na quarta-feira em Jaceara, na quinta em Primavera do Leste, e fecharemos o circuito em Campo Verde. É uma grande satisfação para o nosso município receber mais um circuito, o 16º Circuito tem a capacidade de trazer para a gente os trabalhos realizados pela ProSoja, em prol da classe produtiva, até pela sociedade, e também levado aqui às demandas, aos nossos anseios do meio rural. E a gente sabe que, com o comentarista, palestrante como comentarista político, ainda mais nesse ano que nós estamos vivendo, que é um ano político, é importante também com esse papel de instrução para os associados. Tem por objetivo, a palestra do Caio Coppola, trazer para a gente o impacto que tem, por ser um ano político de grande valia para a nossa sociedade, trazer os impactos que a gente terá com essa política, e uma maneira de a gente levar o que há de bom nessa política, para a gente melhorar cada vez mais o nosso Brasil. E a gente sabe também que aqui na cidade de Alto Garças, tem uma participação bem ativa dos produtores rurais, tudo no que é voltado aí, nesse bem-estar de toda a comunidade rural. Sim, o produtor está sempre participando aí dos eventos relacionados à ProSoja, porque é uma entidade que é do lado do produtor rural, e sempre buscando conhecimento. Realmente agradecer o convite de poder estar falando um pouquinho com vocês, sou filho dessa terra, que também é bisneto da Prudenciana, que é aqui de Alto Garças, destinamos aqui mais de 250 mil reais já para o município em emendas, inclusive um castramóvel recente, mas agora nós estamos acompanhando o circuito da ProSoja, para vir prestar conta aos produtores, é muito importante aí, nós que brigamos contra o FETAB, pelo fim do FETAB, nós não conseguimos derrubar, mas agora a gente está brigando pela integralidade do FETAB, pelo menos, em infraestrutura, que é uma bandeira que a gente vem defendendo. E o agronegócio, ele precisa ter o valor que ele realmente é. Eu falo que o agronegócio é um elefante de circo amarrado numa pequena estaca, a gente vê o elefante ali durante o circo, fazendo todo aquele espetáculo, carregando pesos pesados, e aí depois, na hora que sai, ele é amarrado numa pequena estaca. Então é isso que a ProSoja hoje vem fazendo com o agronegócio, tirando essa pequena estaca, mostrando o verdadeiro valor do agronegócio, não só aqui no estado de Mato Grosso, mas no Brasil e no mundo. O agronegócio hoje segura a balança comercial do país, e ele tem que ser tratado como alguém que realmente representa algo dentro do PIB brasileiro. Então, parabenizo a ProSoja por essa iniciativa, a gente está levando agora com o Caio Coppola, a gente está levando essa informação para aquele paulistano que está andando de patinete elétrico lá na Avenida Paulista, que não tem noção de onde vem uma batata, não tem noção de onde vem uma melancia, enfim, não tem noção de onde vem o leite de soja, ele acha, às vezes, que o leite chega na caixinha dele, né? Recentemente, inclusive, teve um colega nosso de São Paulo, que teve aqui, que a gente falou assim, ó, tira o abacaxi aí, aí ele vai e me arranca o abacaxi, a árvore do abacaxi lá, a planta do abacaxi, achando que o abacaxi era demais da terra. Enfim, a ideia nossa é justamente levar essa mensagem da potência do agronegócio para o mundo inteiro. Então, é por isso que a gente vem aqui, prestando conta aos produtores, e incentivando movimentos como esse. E, claro, é isso que você falou, né? Levar o agronegócio para aquelas pessoas que não têm o contato direto, até porque o agronegócio tem que ser reconhecido por todo o nosso país. Exatamente, né? Cidades do estado de Mato Grosso, cidades no Brasil todas, construídas todas com agronegócio, com agricultura, tanto agricultura familiar, quanto agronegócio extensivo, enfim. Com a agricultura e a pecuária que representa algo dentro da balança. Então, é isso que a gente vem incentivando. Temos que continuar seguindo com isso. O estado de Mato Grosso só de fetábil, são mais de 2 bilhões de reais que são arrecadados, então isso é praticamente mais de 10% da arrecadação do estado. Então, a gente tem que estimular esse setor e valorizar ele mais, né? Ele é um setor que ficou muito esquecido durante esse tempo, durante os governos do lulupetismo, mas agora a gente precisa literalmente mostrar o valor deles para o Brasil.